Olá, pessoal! Hoje eu trago um assunto meio polêmico aqui no canal. A plataforma de recrutamento GAMP e suas etapas para a seleção de candidato. Então vem comigo que no vídeo de hoje eu, Heloísa Moraes, vou explicar para você como funciona a plataforma e mais do que isso eu vou trazer dicas importantíssimas para você conseguir passar por essas etapas. Antes de tudo, é importante entender o que é a plataforma, como ela funciona, se ela é paga ou não. Bem, a GAMP é um sistema para a seleção de profissionais. Essa plataforma é utilizada por mais de mil empresas, dentre elas a Vivo, Itaú, Santander, Ambev, Boticário, Lojas Renner e o que ela faz de fato é uma mediação entre a instituição contratante, ou seja, a empresa que contrata o serviço e o candidato que, neste caso, não paga para se candidatar a uma vaga. Ela é uma inteligência artificial que analisa os currículos e define os perfis que estão hábitos para cada vaga anunciada. E aí vem a polêmica. Muitos candidatos postam que não aguentam mais a GAMP, pois quando vão se candidatar tem milhões de etapas e uns até falam que desistem. Mas, pessoal, uma coisa importante para deixar claro aqui é que a plataforma é personalizada para a empresa contratante. Ou seja, quem cria as várias etapas é a empresa que você está se candidatando e não a GAMP de fato. Então, a empresa contrata a plataforma, define quais e quantas etapas uma seleção terá e se terá testes ou não, vídeo, se a entrevista será presencial ou será online. A plataforma, inclusive, consegue receber os documentos solicitados pelas empresas. Então, quem escolhe até onde o processo vai por meio da inteligência artificial e em qual etapa ele vai para uma seleção humanizada é, na verdade, a empresa que contrata o serviço. Então, vamos para o que nos interessa. Eloísa, sou a empresa top, adorei. Como é que eu faço para encontrar as vagas na GAMP, então? A maioria das oportunidades disponíveis geralmente são divulgadas no LinkedIn, no Indeed, na Glassdoor, também nas páginas de carreira das empresas que utilizam a plataforma. Mas você pode também acessar o site da GAMP, que eu vou deixar ali nos comentários para vocês, e ali você vai encontrar todas as oportunidades ofertadas para a vaga que você procura. Quando você acessar a plataforma ali pela primeira vez, você vai fazer um cadastro, colocar todas as suas informações, as informações do seu currículo e tudo isso já vai ficar salvo para todas as vagas que você for se candidatar. Não precisa fazer o cadastro toda vez. Você só vai editando conforme você achar necessário. Ah, e você também pode optar por preencher manualmente todos os campos ali, com seus dados pessoais, formação, experiências, ou carregar ali um arquivo, um currículo com as informações, um que já está pronto e depois só checar se está tudo certo. Etapas como o teste de perfil português também ficam registradas e na hora que você for se candidatar, você vai escolher ali se vai utilizar um teste que já foi feito para outra empresa ou se vai realizar o teste novamente. Você escolhe. Agora vamos para super dicas que eu reservei para vocês. Na verdade, eu vou falar uma coisinha antes que eu acho super importante. Para se candidatar para uma vaga, tem que investir tempo, tem que se preparar. É importante você ter clareza sobre quais são as empresas em que você quer trabalhar, pesquisar a cultura, a forma de trabalhar daquela instituição. O candidato deve saber ainda quais são os pré-requisitos da vaga e o que a empresa espera do profissional que ocupará aquele cargo para ver se de fato atende aquilo que a empresa espera dele. Bem, agora sim, vamos para as super dicas. Primeiro, na hora de escrever ali as suas experiências, fuja de frases muito longas, cheia de adjetivos, deixe as histórias ali para a hora da entrevista. Foque nos resultados atingidos em sua trajetória pessoal e profissional. Outra dica, experiências não são somente os cargos parecidos. Outros cargos em que você realizou as atividades semelhantes também contam. Não deixem de colocar. E por último, uma super dica, melhor de todas. Use o texto da vaga para guiar o que você escreve no seu currículo. Mas claro, se de fato você atender aquele pré-requisito. Por exemplo, a vaga pede um conhecimento em um sistema específico. E de fato você domina aquele sistema. Então destaque isso. O que não pode é mentir, não vale mentir. Bem, é isso pessoal. Se você gostou do vídeo de hoje, compartilhe para chegar em mais pessoas. E se tem dúvidas sobre essa grande plataforma que é a Gup, deixe aqui nos comentários que vamos responder cada um. Um abraço e até o próximo vídeo.